Namaste, eu trago um exercício de Qigong, sentado, que é para fazermos sentado, para libertar a ansiedade. Vamos livrar-nos da ansiedade. Este exercício tu podes fazer as vezes que tu quiseres, tá? Então vais-te sentar, podes sentar pernas cruzadas ou se preferires podes-te sentar numa cadeira, tá? Então relaxa os teus ombros. Os exercícios que vamos fazer têm a ver com a respiração, tá? Vamos então iniciar. Este exercício são apenas 5 minutinhos, mas é poderoso. Vamos lá, senta-te confortavelmente. Relaxas as tuas costas, relaxas os ombros, rodas os ombros para cima, para trás e deixas cair para baixo. Palmas das mãos viradas para cima. Deixas as tuas mãos viradas para cima. Fechas os olhos, concentra-te no teu corpo. Mantém a coluna direita. A tua língua fica encostada no palato, encostada aos dentes da frente. Vamos inspirar pelo nariz. E expiramos pela boca. Agora vamos inspirar e vamos olhar ligeiramente para cima. Ao expirar, vamos olhar para baixo. De olhos fechados, ok? Inspira, levamos a cabeça para cima. Expira, inclina para baixo. Inspira. Inspira e expira. Agora vamos inspirar e expirar, mas levamos a nossa atenção para o peito. Quando inspiramos, unimos o dedo do meio e o nosso pulgar. Inspiramos, unimos os dedos. Ao expirar, soltas os dedos e baixas o peito. Inspira, conecta o pulgar com o dedo do meio. Expira, solta. Inspira, conecta os dedos. E solta. Agora, ao inspirar, vais levar a tua atenção para a tua barriga. Quando inspiras, a barriga expande. Quando inspiras, a barriga contrai. Inspira, vais cerrar os punhos. Expira, relaxa as mãos. Inspira, cerra os punhos. Expira, solta as mãos. Isso foi uma explicação, foi para tu te ambientares aos exercícios. Vamos agora começar a sério. Vamos lá. Inspira pelo nariz e olhas para cima. Sustém a respiração. E agora expira. E baixas o queixo. Inspira, olhas para cima. Sustém. Expira, olhas para baixo. Inspira, olhas para cima. Expira, baixa. Inspira pelo nariz. Sustém, expira, baixa, inspira, expira pela boca e baixa o queixo, inspira, expirou. Inspira, olha para cima, de olhos fechados, sustém, expira, inspira, sustém e solta, relaxa, engola a saliva da tua boca. Levas agora a tua atenção para o diafragma, quando inspira ele sobe, quando inspira ele baixa e não te esqueças, quando inspiramos unimos o polegar com o dedo do meio e ao expirar vai soltar o som, tá? Inspira, expira, relaxa os dedos, inspira, vais unir os dedos, expira, solta. Inspira, inspira, juntas os dedos, o diafragma sobe, expira, solta os dedos. Inspira, juntas os dedos, o diafragma sobe. Inspira, expira, expira, solta os dedos. Inspira. Mais uma vez, inspira, juntas os dedos. e solta engola agora a tua saliva não te esqueças que deves manter sempre a língua no céu da boca encostada aos dentes da frente relaxa o corpo língua no céu da boca terceiro exercício traz a tua atenção para a tua barriga língua no céu da boca e ao inspirar vamos serrar os punhos e solta inspira, cerra os punhos sustém e solta inspira cerra os punhos mantém, sustém o ar e solta mantém a tua atenção no teu abdômen inspira, a barriga expande sustém e solta deixa sair todo o ar coloca-se um sorriso no rosto suave expira e sorri inspira inspira sorri relaxa o corpo observa a tua respiração quando tu tiveres muito estressado muito ansioso tu deves levar a tua atenção para este exercício este exercício reduz a tua ansiedade muito rápida então vá sentas-te levas as tuas mãos ao teu Tân Dien vais inspirar pela boca a tua barriga a tua barriga vai expandir inspira pela boca sustém e agora solta bem devagar inspira sustém mais uma vez e inspira sustém solta este último exercício é para tu fazeres quando tu estás mesmo com aquela ansiedade bem alta com os níveis de stress muito alto basta tu te concentrares na tua respiração inspiras sustém e depois soltas zoar tudo 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 mas quando tu inspiras a tua barriga expande ao expirar a tua barriga contrai tá esse exercício é poderoso vai praticando diariamente e eu espero que te vejas livre dessa ansiedade Namastê o 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 Legenda Adriana Zanotto